Música Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube avisar de vídeo novo Obrigado e bora para a notícia do dia O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no Youtube e não para notícia triste Urgente! Homem é preso após ameaçar uma dupla sertaneja famosa Por motivos de segurança, não divulgaremos o nome do suspeito De acordo com informações, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, um homem de 46 anos foi preso suspeito de ameaçar em suas redes sociais As famosas cantoras sertanejas Simone e Simar e sua família Segundo informações da polícia civil, o suspeito estava sendo monitorado há quase duas semanas Ainda de acordo com a polícia, o homem apresentava ter problemas mentais Em seu depoimento, o suspeito contou à polícia que em 1996 foi vítima de um atentado por algum familiar das cantoras Essa informação ainda não foi confirmada pela polícia local E você, o que acha dessa história? Deixe nos comentários! Sua opinião é muito importante para nós Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes Márcio Novaes